Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu já começo o vídeo mostrando aqui que eu peguei finalmente meu acervo natalino pra decorar a nossa casinha, que a nossa kitnet tem dois cômodos e eu vou decorar hoje, vou começar pela árvore e também vou decorar a cozinha, tá? A nossa árvore de natal é bem pequenininha, mas eu coloco festão, coloco um monte de enfeite e ela fica bem legal, bem bonitinha. E eu também queria mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, eu disse que eu não compraria nada de natal esse ano, mas acabei comprando algumas coisinhas. Fui numa loja aqui perto de casa e comprei esse tapetinho, né? É bem simplesinho, paguei 10 reais, mas ele é bem vermelho, bem cara de natal, acho que vai ficar bem bonito no banheiro. Esse outro tapete comprei numa loja do shopping, que só vende produtos natalinos, foi 15 reais. Essa botinha também foi da mesma loja, paguei 38 reais, é um produto bem artesanal, bem bonito. E na outra lojinha perto de casa eu também comprei esse conjuntinho de bolinhas pra árvore ou pra outras coisas, foi 5 reais. Esse festão mais magrinho por 4 reais e esse outro festão nevado, que é bem mais fofinho, eu paguei 11 reais, né? E então, foram essas as comprinhas que eu fiz por último e agora eu vou começar a montar a nossa árvore. Vamos lá pra fazer a nossa decoração de árvore. E então, vamos lá. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim ficou, pessoal, a decoração aqui desse cantinho. É nada demais nessa parede, eu não vou colocar nada por enquanto. Eu até pretendo fazer uma guilanda e aí eu vou colocar aí no meio dessa parede. Se eu conseguir fazer, né? Eu vou ver como que vai tá aqui, se vai sobrar material suficiente, se sobrar, eu faço. Mas como essas cadeiras minhas, elas já são vermelhas, então eu acho que esse canto, ele nem precisa de tanta decoração. Meu pai fez essas cadeiras pra mim quando eu me casei, então eu acho que elas já estão decoradas, né? E só uma toalhinha em cima da mesa. Vou mostrar aqui uma visão geral de como que ficou esse espaço. Eu gostei bastante, gente. Na pia e naquela estante de pinos, eu até queria colocar alguma decoração, mas eu acho que eu não tenho mais decoração suficiente. As que eu tenho aqui vai ficar pro quarto e pro banheiro. Então, a pia vai ficar lisa assim mesmo, mas tá ótimo. É uma pia pequena, também não cabe muita coisa. E esse cantinho eu amei, fiquei apaixonada, tá bem decorado. Essa bandejinha na parede ficou realmente parecendo um quadrinho. Eu adorei, achei que ficou muito legal. Esse paninho de prato ficou guardado tanto tempo, né? Que eu só uso ele no Natal e ele pegou umas manchinhas, mas nada que atrapalhe. E a cantaneira ficou assim, né? Com essa decoração bem simples, mas já deu uma cara de Natal. Aí, aqui é a estante de pinos, né? Sem nenhuma decoração, mas em compensação, né? O balcão do armário tá bem enfeitado. Tá com a árvore, coloquei em uma meia, as toalhinhas, né? A lata de biscoito, essa fruteira que eu quero muito colocar umas pinhas ainda em cima dela. Eu adorei esse espaço, eu achei que ficou muito legal. Tá bem natalhino mesmo, bem chamativo. E quando ligar o pisca-pisca, vai ficar mais legal ainda. Aí, agora, só tá faltando eu trocar esse tapete aqui. Eu vou tirar esse tapete, que é um tapete de crochê, que eu fiz com sobras, né? De crochê. E vou colocar aquele meu tapetinho que eu mostrei no acervo natalhino, que é de cachorrinho. É um tapetinho muito fofo. É pra cozinha, eu só tenho ele. Então, eu vou colocar ele bem aqui na entrada. E vou mostrar do outro lado, eu abrindo a porta, pra vocês verem como que fica. E, gente, esse é o vídeo de hoje. Olha só como ficou uma gracinha, né? Espero que vocês tenham gostado. Não percam a parte 2 desse vídeo, que é o decorando o quarto e o banheiro. Por enquanto, pro vídeo não ficar longo, vai ser só essa parte aqui da árvore da cozinha mesmo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.